Bom dia, catequizandos e catequizandas da segunda etapa. Eu sou a catequista Suzana, da Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e estou aqui representando todos os catequistas, as catequistas da segunda etapa. Durante esse momento de pandemia, em que a gente não pode ter a catequese presencial, os vídeos serão uma maneira de nós estarmos interagindo com vocês. Então, eu peço carinhosamente que vocês assistam aos vídeos, vão realizando as atividades propostas no livro de vocês e cada encontro, tirem fotos, enviem para os catequistas de vocês, vão anotando todas as dúvidas que forem surgindo. Vocês podem estar tirando essas dúvidas diretamente com o catequista de vocês, ou então, assim que nós retornarmos à catequese presencial, estaremos retomando todos os encontros novamente e tirando todas as dúvidas de vocês. E para começar bem nosso vídeo, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê o entendimento necessário para entendermos o que Deus está falando conosco neste encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pega lá sua Bíblia, seu livro de catequese, seu caderno de anotações, e hoje o nosso encontro vai ser Jesus nos revela o Pai. O objetivo do nosso encontro é compreender que Deus revelou-se plenamente, enviando o seu Filho Jesus, que nos ensina que Deus é Pai. Nós vamos ver que todos os acontecimentos da nossa vida, as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, nos mostram Deus. Mas mesmo assim, Deus quis se tornar conhecido de nós. Ele encontrou uma maneira de se comunicar conosco. Seu Filho Jesus, que nos revela a Deus. Jesus falou muito de Deus. Vamos ver o que Jesus fala sobre Ele e o Pai, e como Jesus nos revelou o Pai. Se olharmos o mundo com cuidado, com os olhos da fé, vamos ver recadinhos amorosos de Deus, que sempre procuram um jeito para nos mostrar, de maneira clara, quem Ele é e qual a sua vontade. Mas, a melhor maneira de Deus se revelar a nós, é pela pessoa de Jesus. É Ele que nos fala do Pai. Vem ser mergulhando na palavra de Deus. Eu convido você agora, a fazer um instante de silêncio. Quando Deus nos fala, nós devemos saber ouvir e acolher o que Ele nos diz. Por isso, fecha seus olhos. Peça ao Espírito Santo que te liga, que te dê o discernimento, para entender o que Deus está falando com você hoje. E eu convido você a rezar comigo. Senhor Deus, abri minha mente para compreender Vossa vontade. Meu coração para acolher o Vosso amor. E minha boca para anunciar Vossa palavra de vida. Amém. Agora, dá uma pausa no vídeo, abra a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículos dos 7 ao 11, faça uma leitura pessoal na sua Bíblia, e aí volta aqui, e vamos fazer a leitura desse belíssimo texto juntos. Se me conhecêsseis também certamente conhecereis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Respondeu Jesus, Há tanto tempo que estou convosco e não me conheceste Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, é que realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-o ao menos por causa dessas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem me viu, viu o Pai. Essa imagem está lá no livro de vocês, na página 8. Então, eu convido você a olhar para essa imagem agora, e tentar perceber nessa imagem, o que ela tem de parecido com o nosso texto de hoje. Mas primeiro vamos ver o que significa a palavra revelar. É tornar conhecido quem é Deus, seu modo de ser e agir, seus planos para nós. e crer é confiar totalmente, é aceitar livremente o que alguém nos diz e faz. Nessa imagem nós vemos muitas pessoas. Vamos imaginar que essas pessoas são as pessoas da nossa vida. As pessoas que nos revelam Deus. os presentes... os presentinhos de Deus. Nossos pais, nossos avós, nossos familiares, nossos amigos, os professores, os catequistas, padre, todas as pessoas do nosso dia a dia, nos revelam Deus. O que mais chamou sua atenção nesse texto? E por quê? Para você, como está o rosto de Deus? Jesus diz que está no Pai. Pense em suas atitudes e responda. Você procura estar perto de Deus, Pai? Como? Nós vimos lá no versículo 9, que Jesus fala com Filipe. Ainda não me conheces? Essas palavras, elas não são só para o Filipe. Elas são para todos nós. Porque com essas palavras, nós percebemos a manifestação da humanidade do rosto do Pai na pessoa do Filho. Ver a Ele é como ver o próprio Deus. E essa verdade foi o próprio Jesus que fez nós conhecer. Vejam lá no texto de vocês, quando ele diz. Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Agora imagine Jesus falando com você. Há quanto tempo estou contigo, Suzana, e ainda não me conheces? Não sabes que quem me vê também vê o Pai? O Filipe, naquele momento, como muitos de nós ainda hoje, não tinha compreendido essa verdade. Jesus Cristo veio ao mundo com a missão de nos revelar as obras do Pai e manifestar entre nós o seu poder amoroso. O Evangelho nos mostra a perfeita sintonia de Jesus com o Pai. Acreditar em Jesus, crer nas suas palavras, é o primeiro passo para que vejamos o Pai. Nós vimos que Jesus nos pede para crermos nele, nas palavras dele. E eu pergunto para você, meu querido Catequizando, minha querida Catequizanda. Se as outras pessoas à nossa volta, todos os acontecimentos do nosso dia a dia, nos revelam Deus, nós também revelamos Deus para as outras pessoas. E você? Você tem revelado Deus às outras pessoas? Qual o reflexo de Jesus que você tem revelado às pessoas à sua volta? Neste momento de pandemia, em que muitas famílias estão em casa, você tem contribuído para a harmonia do seu lar? Você tem cumprido com as suas tarefas, os seus afazeres? Sem murmúrios, lamentações? Como você tem revelado Deus para os seus familiares? Para seus amigos? Para os seus parentes? Para as pessoas do seu dia a dia? Você tem conversado com Deus na oração? Você tem tirado algum momento do dia para conversar com Deus? Para conhecê-lo melhor? Para agradecer? Ele que é o nosso melhor amigo? O nosso maior tesouro? Conta se tem cuidado desse tesouro precioso. Você tem conversado com ele, dado atenção? Vamos pedir ao Espírito Santo a graça de compreendermos o mistério da vida que a sua palavra hoje nos revelou. Reza comigo. Senhor Jesus, dá-me um coração simples para compreender a riqueza de ensinamentos escondida em tua palavra. Amém. Qual a página 9 do livro de vocês? Escolha e escreva um versículo para a sua vida. Você vai escolher aquele versículo que o mais tocou o seu coração. Aquele que você quer levá-lo para a sua vida. E você escreve no seu livro. E para sentir a presença de Jesus em nossa vida, vamos falar com ele o que está em nosso coração? Peça que ele faça você compreender cada vez mais seus ensinamentos para seguir o caminho que ele quer nos mostrar. Jesus, eu acredito que, seguindo teus passos, poderei estar cada vez mais perto de Deus Pai. Jesus, aumenta a minha fé. Jesus, eu acredito que, ouvindo teus ensinamentos, serei mais feliz. Jesus, aumenta a minha fé. Crescer compreendendo a palavra de Deus. As pessoas tentam explicar como Deus é, usando a imaginação demonstrada nas esculturas, pinturas, desenhos. Porém, Deus se revelou a nós em um acontecimento único. Na pessoa de Jesus de Nazaré. Tudo o que ele fazia e dizia, suas ações e palavras, nos revelava quem era o Pai. Isso porque Jesus, sendo filho de Deus, é bem parecido com ele. Jesus veio ao mundo para nos mostrar o amor de Deus por nós. Às vezes na televisão, em livros, ou até mesmo na internet, nos encontramos explicações de quem é Deus, baseada nas forças da natureza, em alguma escultura feita por algum artesão, um velhinho barbúrbio. Mas nós, cristãos, buscamos mais. Para nós, Jesus nos revelou Deus como Pai. Vocês sabem para que serve a fotografia? Para marcar momentos importantes na nossa vida. Também para lembrarmos das pessoas queridas que passam pela nossa vida, não é mesmo? Eu trouxe aqui uma fotografia de uma pessoa muito especial para nós cristãos. Uma pessoa muito amada de Deus, que Deus já o levou. E eu quero mostrar a foto para ver se vocês conseguem identificar quem é essa pessoa. Vou aumentar um pouquinho aqui, para vocês verem melhor. Olhem só para ele. Tem o cabelo branquinho, pele branca, com algumas rugas. Olhar de sereno, as vestes brancas. Um homem de Deus, um homem iluminado e que teve uma vida muito abençoada. Vocês sabem quem ele é? Vocês conseguiram descobrir quem é essa pessoa de Deus aqui da foto? Olhem bem para ele. Seus olhos, seu sorriso. E agora eu trouxe uma outra foto para vocês identificarem a pessoa que eu estava falando. Qual foto foi mais fácil de identificar a pessoa? Vocês reconhecem essa pessoa da foto? Só que agora ele tem um gosto. São João Paulo II, santo da Igreja Católica. Em 2014, o Papa Francisco, juntamente com o Papa Emérito Pento XVI, numa cerimônia inédita, eles declararam santo. O Papa João Paulo II, juntamente com o Papa João XXIII. Talvez fica bem mais fácil nós identificarmos uma pessoa quando nós conseguimos visualizar seu rosto. Não é mesmo? Deus sempre procura um jeito de se comunicar conosco. Se nós olharmos o mundo com os olhos da fé, nós vamos perceber os recadinhos de Deus todos os dias para nós. Porém, Deus quis mostrar de maneira clara o seu rosto e a sua vontade. E este foi o jeito de Deus se revelar a nós. Jesus nos revela que Ele é Deus e que Ele é nosso Pai. Crescer na vivência da Palavra de Deus. Em Jesus, nós podemos compreender como Deus é bom e é nosso Pai. E é muito importante nós reconhecermos que a nossa volta há muitas pessoas com essas características de Deus. E você, meu querido catequizando, minha querida catequizanda, você tem características de Deus também? Muitas pessoas revelam com seus gestos e atitudes características de Deus. Escreva o nome de algumas pessoas e suas características semelhantes às de Deus Pai. Chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço carinhosamente que vocês realizem as atividades propostas no livro de vocês. Se não conseguir realizar sozinho, peça ajuda de um familiar seu que está em casa. Tire foto e envie para seus catequistas. E o convite especial para essa semana é para você rezar para as pessoas que você citou que têm características de Deus. Para que elas continuem manifestando com suas vidas a presença de Deus no mundo. E rezem também por nós catequistas. Rezemos agradecidos a Jesus por nos revelar o rosto de Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque nos mostrastes que Deus é nosso Pai. Como filhos, queremos retribuir o seu amor por nós. Ensina-nos, Jesus, a descobrir o rosto de Deus nas pessoas à nossa volta. Conçoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. E até semana que vem.